Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. O papo do vídeo de hoje vai ser Usiminas. Eu sou Bruno Mazônio, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu vou fazer uma atualização da Usiminas, pessoal, pós-resultado. Então eu vou entregar para vocês aqui os principais ciclos da companhia, qual é o momento do ciclo atual. Começando aqui, compartilhando as principais pautas para ver se você se interessa pelo vídeo inteiro. Vamos falar sobre o lucro do segundo trimestre, vamos falar sobre sua segmentação geográfica. Também comentando aqui um pouco de estoque de aço que ela tem, alavancagem, o que diferencia hoje de 2016, por exemplo, quando a gente pula aqui para o filme da Usiminas de 2013 para cá. Vamos falar sobre superciclo, preço, é hora de vender Usiminas, como coloca aqui o artigo do seu dinheiro. Pergunta, o artigo do seu dinheiro, que é o artigo pelo qual eu roubei aqui esse título. Então, créditos aí para o seu dinheiro, é hora de vender Usiminas. Pois bem, vou comentar um pouquinho sobre isso, olhando também para gráfico, não só para os fundamentos. E depois a gente pula aqui para os dividendos, o que a gente deve aguardar aqui para os próximos trimestres e até ano. Aço, como é que está o preço do aço nesse momento, o que eu espero para o preço do aço no próximo trimestre, ou melhor, nesse trimestre aqui, terceiro tri, de setembro para frente. Um pouquinho de market breadth do Ibovespa, também para corroborar. É hora de vender Usiminas e terminamos aqui com a análise técnica de curto prazo. Para você que está alocando para o longo prazo, quais são os principais pontos de aumento e diminuição de intensidade, alvo que a Usiminas pode aguardar, o que você pode aguardar da Usiminas para esse ano ainda. Certo? Sem mais delongas, pessoal, eu passo para o disclaimer. Convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Eu, Bruno Mazzoni, sou analista CNPI e todos os dias aqui no YouTube eu posto pelo menos dois vídeos. Aos domingos são três, então ative as notificações. Vamos lá, pessoal. Então a gente pode perceber claramente, apesar de cinzinha aqui, não muito alegre, mas fazendo jus com o minério, que a receita e também o lucro estão ciclando para baixo. Eu venho falando isso sobre diversas ações do setor de commodities, portadores de maneira geral, tanto na parte de termos de troca cambial, que piorou, o real se valorizou, quanto também o preço da comodidade, não tem mais novas máximas ou mais apreciação do que foi em 2021, que tiveram em 2021 e também no caso do petróleo em 2022 e dos grãos em 2022. Então todas as commodities, de maneira geral, estão abaixo dos níveis de 2021. Foi o ápice ali e petróleo e grãos em 2022. Ótimo para a economia real. Vocês estão vendo aí, nós estamos acompanhando aí vários CPIs, IPCAs e GPMs, todos caírem no mundo inteiro. Então é o trade de deflação que está, nesse momento, ganhando o jogo. Não é o trade de inflação, não é o trade de energia, de alimentos, de commodities. Então a gente pode ver isso no gráfico das empresas que participam dessa economia, dessa indústria e a USE Minas não é diferente. Legal, pessoal. A USE Minas não é diferente. O asterisco para a USE Minas em setembro agora termina. Pelo menos está programado o término da reforma do alto forno 3. Então vocês que estão vendo esse gráfico mirar para baixo, ou seja, o lucro cair, diminuir, ele está um pouco acentuado, está um pouco acentuado essa queda devido a um alto capex, um custo financeiro elevado e uma paralisação de uma máquina que está passando por uma modernização, que é o alto forno 3. Máquina não, né? Forno, alto forno 3. E isso impacta diretamente nos resultados da companhia. Então não era para ciclar tanto para baixo, mas o mercado está bem ciente disso. Então setembro, mensagem da administração, já deixou claro que tende a ser, é o objetivo, o término e já o início das operações novamente com o forno já modernizado. Pessoal, o Uzi Minas não tem a China como principal destino. Então é bem importante, Estados Unidos é o principal destino da China, das exportações da Uzi Minas, perdão. China é o segundo colocado com 4,1, vem o Japão com 1,1 e também a Alemanha. Mas o Brasil é o principal. Então o Uzi Minas, pessoal, vai sempre olhar aqui para a PIB, vai sempre olhar aqui para desenvolvimento doméstico. Depois acaba olhando aqui para o externo. Então o Brasil é o grande player, é o grande destino da produção da Uzi Minas e não é a China o segundo, é os Estados Unidos. Então ela está bem dividida aqui entre Tulsan e chineses com 5,4 Estados Unidos, fechamento de 2022, créditos aqui para o site Fundamentei, onde eu pego essas informações e 4,1 China. Então é importante colocar isso porque recentemente gravei um vídeo da SEMIN, da CSN Mineração, onde é o oposto, é bem consolidado ali o destino chinês, mesma coisa vale para vale. Bom, quando a gente olha aqui para os estoques, pessoal, quero só dar atenção a esse gráfico da direita de vocês aqui. O estoque está envelhecendo, então mostra que na economia real os pedidos estão diminuindo e a produção mesmo impactada, pessoal, mesmo impactada aqui para o alto forno Truss, que é o que está em reparos, em modernização, mesmo a produção impactada. Então o estoque de aço, não digo que aumentou, a gente pode ver aqui no primeiro TRI, 23 para o segundo TRI, 23, não houve ali um aumento, mas também a gente não tem uma diminuição brusca, não há ali um super pedido, uma super demanda, um grande contrato. Então acredito que o setor, e é mais fácil dizer hoje, está ciclando para baixo também no volume de vendas. Isso a gente pôde acompanhar em algumas companhias, nem em todas. O volume de vendas, por exemplo, da Semin foi maior no segundo TRI do que no primeiro, mas a margem, a receita foi menor, porque aos termos de troca, a Semin, se não me engano, fechou ali a média em 66 dólares a tonelada do minério de ferro, bem abaixo dos anos anteriores. Então o volume até aumentou da Semin com a reabertura da China, por exemplo, mas não teve maior receita, muito pelo contrário, a receita caiu. Então por termos de troca caiu. No caso da Usiminas, pessoal, a gente não teve ali um aumento gigantesco dos pedidos, mas sim há uma estabilização dos estoques, o que mostra que na parte do ciclo de queda, a gente pode estar ali maturando, começando a navegar por um ciclo mais contracionista, para quem sabe, dependendo da economia global, aumentar e voltar a um ciclo de forte e alta. Redução dos estoques de placas para a reforma do alto forno. Então a redução também aqui vem em cima da reforma do alto forno. Então assim, um pouco impactada aqui os estoques, mas eu acredito ainda que o ciclo é para baixo não só na demanda, no volume de vendas, apesar da Semin ter via China, tido esse trade de reabertura, a gente tende a ter no mundo um volume menor por hora de demanda. Quando a gente olha aqui para a composição da dívida, pessoal, a estrutura de caixa, essa é a principal diferença e deve confortar mais o investidor de longo prazo em relação a 2016, por exemplo. Então a Usiminas, pessoal, está muito bem obrigada na sua composição de caixa, mesmo com a reforma do alto forno, que é considerado uma reforma de alto intensivo capex. Então quando eu passo para o próximo slide e mostro para vocês os fundamentos, obviamente na parte do lucro ficou simples, nem sempre é fácil de enxergar o ciclássico de alta que foi 2021, nesses 10 bi em 2021, e ela está gerindo de maneira muito conservadora esse dinheiro. É óbvio que mandou bala em 1.8 de proventos, 1.2 de proventos em 2021, 22, tudo bem, os proventos tendem a diminuir, talvez nem batam e acredito que nem vai ultrapassar esses 840 milhões aqui, tá? Deve ficar por aqui. Esse ano está ciclando para baixo os dividendos, mas vejam, pessoal, de 10 bi de lucro líquido, tá? A empresa que fez ali um fluxo de caixa operacional de 5 bi naquele momento, e um fluxo de caixa livre aqui de 3.8 bi, tá? Foi aos poucos pagando esse dividendo, tá? Então é importante saber que a reforma tende a acabar agora em setembro, pelo menos está programada, então os resultados devem melhorar. Os termos de troca, pessoal, eu não vejo ali estruturalmente, né, o dólar ser tão impactado assim para baixo, pelo menos no curtíssimo prazo, tá? Mais longevo aí dentre 1 a 2 anos, a gente pode ver sim, o dólar se enfraquecer, a depender da economia americana e como estamos vivendo essa multiculturalização, mas no curtíssimo prazo, o que deve acontecer, na minha opinião, na USE Minas, é ela deixar de ceder os preços, e eu vou falar logo, logo na análise técnica, porque o ciclo, tá? Apesar de ser um ciclo ainda na economia real, né, de menor demanda, ainda em termos de troca relativa a 2021 e 2022 piores, pessoal, o preço, a Faria Lima, Wall Street, sempre vai precificar ali 6 a 12 meses para frente, tá? Então olhando para essa precificação para frente, o que é mais ou menos provável de acontecer? Um resultado ruim no terceiro tri, muito provavelmente vai vir um resultado ruim e as ações não caírem, tá? Subirem. Algo parecido com o que está acontecendo, o que aconteceu com a Magalu, por exemplo. É muito provável que aconteça com as siderúrgicas nesse momento, principalmente com a USE Minas, que é a mais debilitada. Diversos vídeos aqui eu trouxe para vocês, que dentro do quarteto de ferro, USE Minas, Gerdau, CSN, CEMIN, aí você pode colocar aqui em teto, né, se acrescentar a CEMIN, e agora também temos a SEBAV, né, CESTETO. A SEBAV e a USE Minas são as mais conectadas com o mercado brasileiro, tá? E dentro das mais clássicas, né, Gerdau, CSN, USE Minas e Vale, a USE Minas é que teve a pior performance, e foi a única que não bateu o CDI no longo prazo. Tá? Então é um asterisco aqui para vocês, desde o intuito desse vídeo, também passar que é importante para as ações cíclicas ter muito mais, na minha opinião, afinidade, conhecimento, vamos assim dizer, com o cenário macro, para você evitar comprar topo e evitar vender fundo. Então é hora de vender USE Minas? Na minha opinião, não, tá? Não, não é hora de vender. O início da acumulação é agora, quando a economia real começa a entrar em desaceleração. Tá? Então nós tivemos uma performance interessante no primeiro trimestre das empresas conectadas com exportações e commodities por causa da narrativa da reabertura chinesa. Mas agora a gente já tem os dados dessa tal reabertura, e cada vez mais estamos aqui contando que a China se transforma em uma economia mais de consumo e menos de manufatura, de indústria, né? E até não muito atenta ali ao setor imobiliário. Então nesse momento, quando a economia real vai dar resultados ruins, vai performar não muito bem, em relação sempre, pessoal, retrovisor, o que é? 2021, 2022, tá? E esse retrovisor tende a piorar, tende a ficar imbatível, né? 2021 tende a ser um ano imbatível ainda para esse segmento, por mais um ou dois anos no mínimo, tá? Então é o momento de acumular e não de vender. Minha opinião. Qual que é o problema de acumulação desse setor, né? O problema é que você pode ficar anos sem dividendos. Aqui eu quero fazer um asterisco, que lá em 2014, 2015, vamos pegar lá a DRE, que eu acho importante, lá em 2014, vamos lá para cima, né? 2014, tá? Ela começou a 2,1 e 2015 já entrou em déficit, a de 3,6 bi. Esse déficit até pode acontecer, pessoal. Eu só acho que vai ser muito menor, e a alavancagem pré-déficit também está bem mais tranquila. Dobrou de alavancagem mais do que dobrou, quase triplicou, né? Está quase triplicando, perdão. Triplicou de 2021 para 2022, e agora quase se continuar nessa toada, e eu acho que não vai continuar, pessoal, porque não fechamos 2023 ainda, então estamos no segundo tri ainda de 2023. Acho que não vai manter essa toada aqui, porque CDI cede, tá? Inflação estabiliza, o que é interessante para ela no preço de commodities, e nós vamos ter o dólar, pessoal, também estabilizando, e o forno deixando de ser capex. Então, o forno acaba em setembro. Então, por mais que deve aumentar a alavancagem do terceiro tri, resultado ruim, ações ainda mornas, o mercado já vai olhar para o quarto, para o primeiro, para o segundo tri do ano que vem, já com o forno mandando bala, e quem sabe, na expectativa desse fim de ano, do Politburo, China, mandar algum tipo de estímulo, tá? Fazer algum tipo de estímulo de fim de ano, que tende, já é meio que padrão, rolar algum tipo de estímulo entre setembro e outubro, mas principalmente no final de setembro, tá? Então, olhando para o forecast, né, para frente, pessoal, o resultado ainda ruim no terceiro tri, mas com alguns gatilhos sendo positivos. E aí também, na parte técnica, é hora de vender? Eu vou falar que não, porque a gente está justamente aqui numa simetria quase que perfeita de quando caiu, caiu quanto, tá? 2021, 22, perdão, 2021, 2022, 2017, 2020, né? E aqui 2021, 2023, tá? Então, eu tenho essa expectativa que os preços se estabilizem aqui, tá? Eu vou falar os preços já já para vocês, do grande ciclo de alta da China, 2002 a 2008, nós ainda não batemos o alvo, tá? Essa projeção verde, nós ainda não batemos, que está lá em 31,19, tá? Da menor, da pós-2016, nós já batemos, então, esse cara aqui, nós já chegamos em 12,99, tá? Agora, se você está acreditando em um pequeno ciclo de alta nessa tese de near-shoring, nova, neo-industrialização, países do G7 investindo no seu próprio território ou em países amigos ou próximos para construir indústrias estratégicas para ficar fora da China, da dependência da China, 23,68, é o novo, é outro ciclo aqui, 2020, 2021, inflação, 2022 e 23, deflação, quem sabe 2024, 25, inflação novamente, devido a essa tese, tá? Dessa nova industrialização, não mais apoiado em China, eu acho que cada vez mais esse setor vai ficar menos apoiado em China, certo, pessoal? Então, falei dos dividendos, falo também do aço aqui para finalizar o vídeo, acredito que é hora de vender os eminas? Não, porque o aço deve estabilizar também, estabilização do aço, é isso que eu espero, tá? Numa região aqui, numa tendência fortíssima de queda, inclusive em 2017, 18, 19 e 20, tá? O Zeminas fez mínima histórica em 2016, então ela foi idiosincrática com o Brasil aqui, tá? Tudo o que aconteceu no país no momento, recessão, etc, e agora o laço, pessoal, tá? Deve estabilizar, é isso que eu imagino, para manter aqui, pelo menos, os preços entre terceiro, três e quarto, três. Então, o terceiro, três deve ser, né? O último pior mês, ou o pior mês, tá? Dos últimos meses, para os Zeminas, reforma acabando, aço não subindo, e até podendo ceder para a parte inferior da estabilização aqui, que está em 23 dólares e 17, hoje está negociando a 28, então tem esse nuance aqui, mas está no fim, pessoal, por isso que é hora de vender? Na minha opinião, não. E aí, terminando para vocês, antes de falar do gráfico de curto prazo, eu olhei alguns, alguns relatórios aqui, pessoal da Suno, o primeiro deles, e assim, a grande, a média do preço-alvo do pessoal, sendo aqui, BTG Santander, está em 7 reais e 8 reais. 7 reais e 8 reais é o preço-alvo, tem até o Goldman Sachs aqui, tanto nesse artigo da Suno, quanto no artigo também do seu dinheiro, fala ali, do BTG, entre 7 e 8 reais. Então, o meu, como que eu me planejaria, na Usiminas? Eu olharia com muito carinho aqui para essa região, então, toda, do 6,58, primeiro desconto do terceiro tri, o principal 6,44, depois 5,79, 5,79, é isso, tá? 5,6,9, 5,30, tá? Então, toda essa região aqui, tá? Eu não acho que tem que vender na Usiminas, tem que acumular. Qual o problema? Você pode acumular por um ano, dois anos, sem dividendos, você só acumula, por quê? A Usiminas, em um próximo cenário de estabilização de preços, tá, pessoal? E contínuo corte do CDI ao longo desse ano, quem sabe, em primeiro semestre do ano que vem, 8, ops, 8,78 é alvo, tá? E 10,87, 11,64, 11,93 também. Esses são os alvos de curtíssimo prazo, de uma tese que não prevê nem expansão, tão quanto recessão, mas sim estabilização. Então, depois do trade de inflação de 2021, certo? Seguido do trade de deflação de 2022, 23, pois bem, 2023, 24, pessoal, vai ser o trade de estabilização. Então, nós estamos vivendo, vamos viver algo desse tipo aqui, ó. É isso que eu penso. E no momento atual, nós estamos próximos das mínimas, dessa tendência equilibrada. Então, no momento atual, nós estamos próximos das mínimas, que são 6,58, 6,44. Tô mais pessimista, 5,79, 5,69, 5,30. Mas com certeza, o topo é 8,78. É 8,78. 7,42, pessoal, meio do caminho, preço teto. Pode ser o divisor de águas ali, a partir do 7,42, eu passo a comprar menos. E se você é tático, 8,78 já é um bom alvo. E se você está um pouquinho mais otimista no curtíssimo prazo, ou curtíssimo e médio, aí sim, os alvos finais são 10,87, 11,64, 11,93. Tá olhando pra 2024 também. Certo, pessoal? Essa foi a Luzi Minas. Espero ter ajudado você, alocador de recursos na companhia. Um grande abraço. Tchau, tchau.